Vamos à questão número 1. Ao passar pelo marco 200 de uma rodovia, o motorista vê um anúncio com inscrição, abastecimento e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em km por hora D, letra A, 80, B, 90, C, 100, D, 110 e E, 120. Vamos à solução da questão número 1. Reparamos que ele passa pelo quilômetro 200 e ele vê a placa dizendo que do quilômetro 200 até o posto de abastecimento, ele levaria 30 minutos. E diz que o posto de abastecimento está a 245 quilômetros desse local. Bom, sabendo que ele percorreu num tempo de 30 minutos, que nós já sabemos, 30 minutos equivale a meia hora, mas basta você pegar o 30 e dividir por 60, que você acha, logicamente, 1, 2, 0,5 hora. E a distância percorrida, como ele vai do quilômetro 200 até o quilômetro 250, então é a variação de espaço, que é espaço final menos espaço inicial. Ou seja, 245 menos 200, isso vai me dar 45 quilômetros. E ele pede na questão a velocidade. E ele pede a velocidade em km por hora. Bom, então, nós estamos com quase tudo pronto para a questão. Porque como ele pede a velocidade média, eu sei que a velocidade média é Δs sobre Δt. Sendo assim, eu vou ter 45 dividido por 0,5. Ok? Bom, como eu não gosto de trabalhar com vírgula, né? Não, mas a gente pode fazer até assim, né? Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, isso aqui já daria 90. Ou então, nós tiramos a vírgula e acrescentamos o zerinho. 450 dividido por 5. A velocidade, então, é igual a 90 quilômetros por hora. E o nosso gabarito é a letra B. Ok? Um grande abraço, senhores. Até a próxima. Vamos agora à questão número 2. Um carro percorre 10% de um trecho etilínio com velocidade escalar média igual a 10V. Com que velocidade escalar média o carro deve desenvolver no restante do trecho para que sua velocidade escalar média em todo o trecho seja igual a V? Letra A, 7V sobre 8, B, 8V sobre 9, C, 9V sobre 10, e D, 10V sobre 11. Vamos à solução da questão número 2. Bom, ele diz que um carro percorre 10% de um determinado trecho com velocidade 10V. E ele quer saber qual é a velocidade no trecho restante para que a velocidade média em todo o trecho seja igual a V. Ou seja, a velocidade média total em todo o trecho seja igual a V. Bom, é bem difícil porque ele não me dá nenhuma distância, ele só fala em porcentagem. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. 10% de alguma coisa é a décima parte daquela coisa. Então, vamos supor que toda a distância, a distância total, seja 10X. Logicamente, 10% de 10X vai me dar X. Então, o trecho restante só pode ser 9X. Ok? Bem simples. 10% de 10X é X. O restante é 9X, que é 90%. Do resto é uma coisa que eu já estou sabendo, já que é isso aí. Bom, basicamente, repare que ele gasta um tempo para esse trecho e um tempo para esse trecho. Então, eu posso calcular fazendo assim, chamando o primeiro trecho de 1. Vou chamar esse trecho aqui de trecho 1. E vou chamar esse trecho aqui de trecho 2. Ok? Então, eu já posso calcular, já posso pensar em calcular o tempo em cada trecho. Porque como eu sei que velocidade média é ΔS total, que é a distância toda, essa é a definição de velocidade média, sobre o ΔT total. Bom, o ΔS total, a gente já pode até imaginar, é X mais 9X, é 10X. Só falta o tempo, né? O tempo total para a gente poder calcular o tempo todo, em todo trecho, né? Então, vamos lá. Calculando o tempo, eu já sei que é ΔS sobre V. Inclusive, a gente já ensinou aquele macetinho do triângulo, né? Colocando aqui em cima ΔS, aqui embaixo V e ΔT, né? Para nós calcularmos ΔS, é velocidade vezes tempo. Para calcular a velocidade é ΔS sobre ΔT e ΔT é ΔS sobre V. Então, vamos lá. Calculando o tempo, então, na primeira parte, que é o ΔT1, tá? Vai ser X sobre 10V. Ok? Esse é o primeiro tempo, é o tempo no primeiro trecho. Já o tempo no segundo trecho, que é ΔT2, vai ser 9X sobre V'. Bom, lembrando que o que eu quero na questão é o V', tá? É esse V aqui, ó, do ΔT2, tá? Então, vamos lá agora calcular a velocidade média total, né? Velocidade média total, ele fala que é V. Correto? Isso vai ser o ΔS todo, que é X mais 9X, né? Que é a distância percorrida no primeiro trecho mais a no segundo, dividido pelo tempo. No caso, o tempo seria a soma de ΔT1 com ΔT2. Então, X sobre 10V mais 9X sobre V', ok? Já tô, basicamente, arrumando toda a minha equação. Podemos tirar o denominador comum, né? Aqui embaixo, o denominador comum dessa soma vai ser 10V', então aqui a gente multiplica por V', e aqui a gente multiplica por 10V', ok? Então, vai ficar assim, ó, minha quantinha bem simples, tá, pessoal? Vai ficar V igual a 10X sobre, ó, aqui embaixo eu já posso até colocar X em evidência. Eu vou colocar X em evidência, e aqui dentro do parênteses, eu vou escrever o que eu tenho agora. Bom, aqui em cima ficou o X dentro do lado de fora, né? Dentro vai ficar só V', mais... Aí, aqui, ó, vai ficar 9, né? Vai ficar aqui dentro, 10V vai ficar 90V, tudo isso dividido por 10V', lembrando que o que eu quero é o V', ok? Bom, agora a gente vai matar o nosso monstro, né? Eu vou poder cortar esse X aqui, ó, com esse X aqui, certo? Bom, vou escrever mais coisas aqui, e aí agora a gente tem uma divisão de fração, né? A gente vai conservar a fração de cima, que é o 10, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, que na verdade é 10V' sobre V' mais 90V, certo? Bom, uma das coisas que eu já posso fazer aqui também, que é bem rápida, pessoal, se você perceber, é cortar o V daqui, ó, que vai sobrar um... Cortar um V daqui, ó, certo? E já jogo esse cara pra cá, que tá dividindo, pra esse lado aqui, multiplicando, ok? Daí fica assim, ó, minha continha, vai ficar V' mais 90V é igual a 10V', certo? Senhores, tá bem simples agora, hein? Agora tá fácil, hein, pessoal? Vamos lá. Ó, agora eu posso jogar esse V' pro lado de cá, lógico, 10 não, né? Perdão, pessoal, aqui é 100, né? Vamos lá, aqui é 100. Então vai ficar assim, ó, 90V é igual a 100V' menos V', dá 99V', certo? Agora é simples, como eu quero saber quem é o V', eu jogo 99 dividindo, vai ficar 90V sobre 99, logo, V' é igual a 10 sobre 11, dividindo por 9 em cima e por 9 embaixo, V. Bom, e o meu gabarito, então, é a letra D de Douguinhos. Uou, vamos lá. Até a próxima, gente. Um grande abraço. Questão número 3. Um caminhão percorre três vezes o mesmo trajeto. Na primeira, sua velocidade média é de 15 metros por segundo e o tempo de viagem é T1. Na segunda, sua velocidade média é de 20 metros por segundo e o tempo de viagem é T2. Se na terceira, o tempo de viagem for igual a T1 mais T2 sobre 2, qual será a velocidade média do caminhão dessa vez? Letra A. Vamos à questão número 3, então, senhores. Bom, ele diz que um caminhão percorre um determinado trecho com velocidade de 15 metros por segundo e gasta um tempo T1. Percorre esse mesmo trecho com velocidade de 20 metros por segundo e gasta um tempo T2. E faz esse mesmo trecho com uma determinada velocidade, gastando um tempo T1 mais T2 sobre 2, ele quer saber com que velocidade ele faz esse trecho. Bem, como os trechos são exatamente iguais, então, eu vou chamar esse trecho aqui, já que eu não sei esse valor, né? Eu vou chamar esse trecho aqui de X, que é a distância que ele vai percorrer em todas as posições. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o tempo no primeiro e no segundo trecho, ok? Calculando o tempo no primeiro trecho, como é que eu calculo o tempo? Delta T é igual a delta S sobre V. Então, nesse caso, o tempo no primeiro trecho vai ser X sobre 15, ok? Onde X é o delta S, 15 é a velocidade e o T1 é o tempo no primeiro trecho. No segundo trecho, X sobre 20. E no terceiro trecho, o tempo é T1 mais T2 sobre 2, ou seja, X sobre 15 mais X sobre 20 dividido por 2. Senhores, fazendo essa continha aqui do lado, né? Vou fazer bem rapidinho para você perceber como é que vai ficar. O denominador comum aqui, pessoal, pode ser 60, aqui por 4, aqui por 3. Então, isso aqui ficou 7X sobre 60 sobre 2. Como isso é uma divisão de fração, eu conservo a de cima, multiplico pelo inverso da de baixo, vai ficar 7X sobre 120. Esse é o tempo no último trecho. Mas, como eu quero a velocidade média em todo trecho, né? Na verdade, a velocidade média é V3. V3 seria delta S3 sobre delta T3, que no caso é T1 mais T2 sobre 2. Então, ficaria assim a minha continha, ó. X dividido por 7X sobre 120. Você conserva de cima e multiplica pelo inverso da segunda, que no caso é 120 sobre 7X. Posso cortar o X com o X, que é um monstro, né? A gente matou ele. Então, 120 sobre 7, isso dá aproximadamente 17,14 metros por segundo. Então, o meu gabarito é a letra E. Senhoras e senhores, um grande abraço e até a próxima questão. Agora, vamos à questão número 4. Uma abelha comum voa a uma velocidade de aproximadamente V1 igual a 25 km por hora, quando parte para coletar nécta, e a V2 igual a 15 km por hora, quando volta para a colmeia carregada de nécta. Suponha que uma abelha, nessas condições, parte da colmeia voando em linha reta até uma flor, que se encontra a uma distância D, gasta 2 minutos na flor e volta para a colmeia, também em linha reta. Sabendo-se que o tempo total que a abelha gastou indo até a flor, coletando nécta e voltando para a colmeia foi de 34 minutos, Então, a distância D é em quilômetros igual a, letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e E, 5. Vamos agora à questão número 4, né? Ele fala que uma abelha voa indo de encontro a uma flor com velocidade de 25 km por hora, né? E quando ela volta, ela volta com velocidade de 15 km por hora, e durante esse tempo de volta, que é 34 minutos, essa abelha fica na flor, ela gasta na flor, logicamente coletando nécta, né? 2 minutos. Ele quer saber qual é a distância entre o ponto de onde sai a abelha, que é a colmeia, até a flor, ok? Bom, como é que a gente vai resolver essa questão? Basicamente, eu preciso saber o seguinte, eu preciso saber que o tempo total descontado dos 2 minutos, que é o tempo que ela fica na colmeia, é o tempo que efetivamente ela voa, ok? É o tempo de ida da abelha, mais o tempo de volta, para retornar até a colmeia. Com alguns detalhes importantes, né? A gente sabe que tempo, das outras questões, a gente já viu, né? Que ΔT é o ΔS sobre V. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisinhas aqui nessa questão. Primeiro, em relação às continhas, né? Então, por exemplo, aqui eu percebo que o tempo é 34 minutos menos 2, mas está em minutos. Se a gente quiser achar a distância em quilômetros, tendo a velocidade em quilômetros por hora, isso aqui tem que estar em quê? Em hora. Então, a gente pega isso aqui, ó, e divide por 60, ok? Isso vai ser o ΔT de ida. O ΔT de ida é a distância de, hein, pessoal? Que é o ΔS que ele vai, dividido pela velocidade, que é 25. Mais o ΔT de volta, que no caso é D sobre 15. Não é isso? Ótimo. Então, agora a gente tem um denominador comum, pra poder encontrar, né? Bom, qual é o denominador comum entre 60, 25 e 15? O denominador comum, então, é 300. Aqui dá pra multiplicar por 5, aqui por 12 e aqui por 20, ok? 5 vezes 60, 300. 12 vezes 25, 300. 15 vezes 20, 300, ok? Bom, fazendo essa continha aqui em cima, 32 vezes 5 é igual a 12D mais 20D. O que, logicamente, eu não vou fazer nem essa continha aqui, porque vai ficar assim, ó. 32 vezes 5 é igual a 12D mais 20D, 32D. Sendo assim, ó, posso cortar até aqui, ó. 32 com 32. Logo, a distância D entre a colmeia e a flor é uma distância de 5 quilômetros, ok? E o nosso gabarito é a letra E. Ok, senhores? Até a próxima. Um grande abraço.